Livro 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 Vender 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 Assar 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 Olho 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 Corre 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 Caderno 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 Usar 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 Bravo 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 Sentindo-me 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 Sentindo-me. Cola. 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 Livro. Livro. Vender. Vender. Assar. Assar. Olho. Olho. Corre. Corre. Caderno. Caderno. Usar. Usar. Bravo. Bravo. Sentindo-me. Sentindo-me. Cola. Cola. Feliz. 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 Frio. 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 Frio Preencher 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 Elogiu 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 Negaz 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 Pausa 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 Caminhar 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 Encontrares 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 Fritar 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 Legal 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 Feliz Feliz Frio Frio Preencher 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 Elogiu Elogiu Negaz Negaz Pausa 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 Caminhar 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 Encontrares Encontrares Fritar Fritar Legal 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 Verde 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 Terminar 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 Gritar 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 Água Relógio 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 Sempre 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 Pimenta 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 Feio 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 Dedo 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 Depois D Verde Verde Terminar Terminar Gritar 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 Água 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 Relógio 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 Sempre 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 Pimenta Pimenta Feio Feio Dedo 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 Depois D Depois D Depois D Desculpa 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 Gravata 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 Avô Avô Compreendo 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 Cortar 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 Tia 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 Solgave 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 Rir 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 Novamente 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 Pensar 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 Desculpa Desculpa Gravata 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 Avô Avô Compreendo 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 Salgado, rir, rir, novamente, novamente, pensar, pensar, aprender, 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 Talvez, 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 Tal MESA CHOELHO 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 QUENTE 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 PAI 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 BICICLETA 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 MUDANÇA 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 FALAR 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 APRENDER 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 TALVÉS 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 MESA 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 JOELHO 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 QUENTE QUENTE PAI 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 BICICICLETA BICICLETA BICICLETA MUDANÇA 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 BOÇA 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 FALAR 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 A A A A A A A Saia 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 Ate 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 Ausente 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 Vades Vades DADES VERMELHO PRETO 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 TIGR TIGR TIGRA TIGRA VENTOSO 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 EMPURRAT 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 A A SAIA 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 ATÉ ATÉ AUSENTE AUSENTE VADES VERMELHO 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 PRETO PRETO Tigre Tigre Ventoso Ventoso Empurrar Empurrar Camisa 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 Perna 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 cheio cheio professor 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 escrever escreveres 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 chantar 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 almoço 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 formiga socorro 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 camisa 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 perna 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 pat pat par par cheio 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 professor 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 e t e e e Formiga. Socorro. Socorro. Aguarde. 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 Lindo. 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 Somente. 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 Caro. 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 Cantares. 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 Corpo. 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 Leão. 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 Para trás. Para trás. Para trás. Para trás Pescoço 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 Contagem 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 Aguarde Aguarde Lindo Lindo Somente Somente Caro Caro Cantares Cantares Corpo Leão Leão Para trás Para trás Pescoço Pescoço Contagem Contagem Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Pedir emprestado Cozinha 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 Batata 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 Pato 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 Aluna 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 Família 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 Dirigir 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 Verifica 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 Pão 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 Morrer 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 Pedir Ampostado Pedir Ampostado Cozinha Cozinha Batata 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 Pat 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 Aluna Aluna Família Família Dirigir Dirigir Verifica Verifica Pão Morrer Morrer Veja 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 Urso 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 Pergunte 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 Doces 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 Reposa 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 Pegue 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 Dizer 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 Por aí Por aí Por aí Por aí Por aí Sonho 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 Rico 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 Veja Veja Urso Dizer Urso 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 Reposa. Pegue. Pegue. Dizer. Dizer. Por aí. Por aí. Sonho. Sonho. Rico. Rico. Leva. 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 De volta. De volta. De volta. De volta. Ilfants. 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 Bambida. 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 Rha. 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 Cão. Amarbo. 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 Crescer Crescer Filha 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 Gis 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 Leva Leva De volta De volta Ilfant Ilfant Bebida Bebida Rã Rã Chão Amarbo Amarbo Crescês Crescês Filha 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 Gis Gis Com 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 Alto 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 Suposição Exposição 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 Gumbairu 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 Lento 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 LEVAR AGORA 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 CHEGAR CHEGAR ENSINAR 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 CONTAR 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 com com auto auto exposição exposição bombeiro bombeiro lento lento lavar lavar agora agora chegar chegar ensinar ensinar contar 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 convite 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 vaso 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 cor 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 choro 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 fac faca pulgás 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 Comida 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 Clima 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 Conhecer 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 Convite Convite Baixo Baixo Cor Cor Choro Choro Faca 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 Polgar Polgar Ovo Ovo Comida 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 Clima Clima Conhecer Conhecer Vido do pé Vido do pé Vido do pé Vido do pé Conhecer 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 Fácil, sujo, 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 sujo. Chuteiras, chuteiras, chuteiras. Virar, virar, virar. Virar, cão, cão, cão. Cão, bode, bode, bode. Abrir. 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 Vê do pé. Vê do pé. Conhecer. Conhecer. Leite. Leite. Faço. Faço. Sujo. Sujo. Chuteiras. Chuteiras. Virar. Virar. Cão. 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 Bode. Bode, bode. Abrir. Abrir. Pintura 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 Calça 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 Quando 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 Nublado 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 Enfermeira 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 Flor 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 Escova 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 Café da manhã Café da manhã Café da manhã Café da manhã Com licença Com licença Com licença Com licença Dança 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 Pintura Pintura Calça Calça Quando Quando Nublado Nublado Enfermeira Enfermeira Flor Flor Escova Escova Café da manhã Café da manhã Com licença Com licença Dança Dança Desenhar 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 Fácil 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 Estude 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 Puxar 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 Cavalo 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 Carne 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 Mandares Mandares Mandar Mandar Muito 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 Filho 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 Doce 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 Desenhar Desenhar Fácil Fácil Estude Estude Puxares Puxares Cavalo Cavalo Carne 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 Mandar 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 Muito Muito Filho Filho Doce 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 Porco 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 Doce 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 Geleia Carne de porco Carne de porco Carne de porco Carne de porco Cozinhar 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 Pé 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 Dente 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 Otim 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 Chapéu 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 Trabalhos 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 Porco Porco Dar 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 Geleia Geleia Carne de porco Carne de porco Carne de porco Cozinhar 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 Pé Pé Dente 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 Ótimo Ótimo Chapéu 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 Trabalhos Trabalhos Oralha 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 Uralha Sr. Rita Sr. Rita Sr. Rita Sr. Rita Visita 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 Bastante 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 Seco 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 Conjunto 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 Pequeno 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 Sala de aula 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 Triste 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 Bonita 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 Uralha Uralha Sala de aula Sala de aula Sr. Rita Sala de aula Sr. Rita Sala de aula Sala de aula Vem com 목una Sala de aula Notificado Sr.. Bastante Bastante Seco Seco Conjunto Conjunto Pequeno Pequeno Sala de aula Sala de aula Triste Triste Bonita Bonita Juntos 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 Quer 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 Nadar 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 Peis 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 Go 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 Peis Go Peis Go Peis Toca Toca Darf 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 Vrital 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 Experimentares 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 Juntos Juntos Quer Quer Nadar Nadar Peixe Peixe Goonpes Goonpes Etras Etras Tokar Tokar Darf Garfo Vegetal Vegetal Experimentar Experimentar Viver 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 Popd 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 Inicio 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 Costeleta 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 Lápis 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 Venha 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 Futebol 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 Velozes 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 Cinzento 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 Apagador 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 Viver Pobre Pobre Início Início Costeleta Costeleta Lápis Lápis Venha Venha Futebol Futebol Velozes Velozes Cinzento Cinzento Apagador Apagador Outono 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 Sentar 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 Dormir 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 Mosca 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 Cadeira 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 Estômago 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 Vejo 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 Através 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 Barato 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 Seguro 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 Sentar Sentar Dormir Dormir Mosca Mosca Cadeira 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 Através Barato Barato Seguro Seguro Rato 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 Vestem 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 Cachorro 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 Ents 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 Vaca 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 Braço 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 Concedo 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 Avô País 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 Cofinho 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 Rato Rato Veste Veste Cachorro Cachorro Antes Antes Vaca Vaca Braço Braço Concede Concede Avô Avô País País Colfinho Colfinho Passar 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 Ferver 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 Entre sobrinha, 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 toque, toque, toque. Ler, 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 ler. Volta, volta. Volta, ter, ter, manter. Manter, manter. Manter, manter. Manter, começar. 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 Passar. Passar. Ferver. Ferver. Entre. Entre. Sobrinha. Sobrinha. Toque. 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 Ler. Ler. Volta. Volta. Ter. 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 Começar. Começar. Sozinho. 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 Obrigado. 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 Cotovelo Escolher 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 Mat 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 Saltar 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 Apreciar 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 Enel 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 Grosso 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 Sozinho Sozinho Obrigado Obrigado Ver Ver Cotovelo Cotovelo Escolher Escolher Mate Mate Saltar Saltar Apreciar 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 Anel Anel Grosso 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 Onde 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 Esperança 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 Molhado 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 Por 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 Lição 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 Jovem 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 Açúcar 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 Doente 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 Mau 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 Tesouras 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 Onde Onde Esperança 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 Molhado Molhado Por Por Amor Lição 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 Jovem 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 Açúcar 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 Doente 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 Mau 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 Tesouras 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 Debaixo 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 Pugás 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 Vai 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 Precisar 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 Ficar de pé Descansar 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 Comer 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 Rápido 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 Médico 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 Boca 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 Debaixo 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 Pogar Pogar Vai 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 Precisar 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 Ficar de pé Ficar de pé Ficar de pé Descansar 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 Comer 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 Rápido 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 Médico 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 Boca 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 Amiga 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 Amigo Amiga Amiga Fino 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 Erros Golpe 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 Nunca 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 Boa 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 Azul 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 Sorriso 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 Peito 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 Amiga 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 Fino Fino Arroz 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 Golpe 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 Nunca Nunca Boa 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 Azul 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 Baixa 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 Sorriso 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 Peito 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 Difícil 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 Grande 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 Castanho 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 Segue 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 Pegar 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 Colocar 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 Ódio 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 Cedo 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 Ódio 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 Com fome Com fome Difícil Difícil Grande Grande Castanho Segue Segue Pagar Pagar Colocar Colocar Ódio Ódio Cedo Cedo Osso Osso Com fome Com fome Forte 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 Presente 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 Amarelo 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 Juquita 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 Longo 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 Mão 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 Ambos 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 Dentista 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 Velho 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 Rocha 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 Forte Forte Presente 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 Amarelo 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 Joquita Joquita Longo 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 Mão Mão Ambos Ambos Dentista 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 Amor 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 Placa 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 Responda 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 Transportar 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 Fique 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 Perto 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 Serpente 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 Fora 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 Conversa 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 Fraco 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 Amor Amor Placa 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 Responda Responda Transportar 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 Fique 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 Perto 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 Serpente 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 Fora 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 Conversa 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 Fraco 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 Régua 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 Porta 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 Nariz 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 Frango 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 Tio 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 Trabalhos 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 Ombro 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 Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentir 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 Faz 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 Régua Régua Porta 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 Nariz Nariz Frango Frango Tio 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 Trabalhos 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 Ombro Ombro Eu vou Eu vou Eu vou Eu vou Sentir 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 Faz 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 Gostar 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 Policial 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 Preocupação 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 esperar sobrinho comprar 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 quiloso 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 mei 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 ponto 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 gostar 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 policial policial preocupação 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 esperar esperar sobrinho 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 comprar 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 quiloso 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 mei 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 pont pont que eu mei 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 eu mei